Dizem que somos um casal meio estranho Uma menina séria e um sonhador Lutamos sobre a grama pra contar estrelas Ficamos procurando o disco voador Dizem que somos um casal bem diferente Uma menina séria e um sonhador Que olhamos um pro outro como as crianças Olham pro presente que papai Noel deixou O que eles não sabem é que somos dois passarinhos Namorando em um galho sem espinhos Somos malucos, loucos Dois doidinhos pirados Mais apaixonados Mais apaixonados Somos malucos, loucos Dois doidinhos pirados Mais apaixonados Dizem que somos um casal bem diferente Ninguém entende muito bem o nosso amor Tentando por um pro outro como as crianças Olham pro presente que papai Noel deixou O que eles não sabem é que somos dois passarinhos Namorando em um galho sem espinhos Somos malucos, loucos Somos malucos, loucos Dois doidinhos pirados Mais apaixonados Somos malucos, loucos Somos malucos, loucos Somos malucos